Chegamos ao momento mais importante deste momento de felicidade, estar na casa do Pai Abra sua Bíblia por favor, em 2 Coríntios capítulo 4 versículos 1 a 4 O tema de hoje é a lei, um pacto de maldição A lei, um pacto de maldição Diz assim a palavra de Paulo Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita Não desfalecemos Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam Não andando com astúcia Nem adulterando a palavra de Deus Nem adulterando a palavra de Deus Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus Pela manifestação da verdade Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto É para os que se perdem que está encoberto Nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos Para que lhes não resplandeça A luz do evangelho da glória de Cristo O qual é a imagem de Deus Que esta palavra Abençoe todos os corações O bispo diz que saiu 1 Coríntios no texto É só colocar um 2 Coríntios 2 Coríntios Está bem? Saiu 1 Coríntios Saiu 1 Coríntios Mas é 2 Coríntios Eu fiz a leitura certa Oremos a Deus Senhor Jesus Cristo O nosso coração Está aquietado Na presença de Deus A nossa alma Está sensível Ao que o Espírito Já começou a falar Desde o início Do louvor Da igreja Queremos Nesta sensibilidade Também estar Receptivos Receptivos Porque esta palavra É como uma semente Ela precisa Ser semeada No coração De terra Fértil Se fosse A beira dos espinhos A beira do caminho No meio No meio das pedras Esta semente Morre Mas semeada No coração De terra Boa Que é o coração Dos eleitos De Deus Ela produz frutos E é isto E é isto que eu quero ver Meu Deus Eu quero ver Frutos desta palavra São frutos São frutos Para a eternidade São frutos Que nos fazem Viver Nesta terra A plenitude De Deus São os frutos Desta palavra Que nos fazem Muito obrigado Meu bispo amado Meus amados irmãos Minha família Santos preciosos Você é selo Do meu apostolado É carta Escrita Pelo Deus Vivente Você é uma pedra Viva Desta construção É um eleito Segundo a presciência De Deus É um escolhido E adotado Como filho Você descende Da linhagem De Abraão E da linhagem De Melquisedeca Esta é a nossa Verdadeira identidade Meus amados irmãos Minha família Todo salvo Todo cristão Todo cristão Legítimo Tem um chamado A viver Segundo O novo pacto A nova aliança A graça de Deus E tem Obrigação De retirar Da sua vida Tudo que for Do velho pacto Da velha aliança Do velho Moisés Saiba que a lei Foi um pacto Defeituoso Paulo chamou De um pacto De morte Então É preciso Que a igreja Seja sensível E não Queira Trazer A sua vida O fermento Da lei Porque a bíblia Diz que um pouco De fermento Levé Da massa Toda Você sabe Somente Em Antioquia Foram os irmãos Pela primeira vez Chamados De Cristãos A igreja Tinha um vínculo Com o judaísmo Através Da sinagoga Paulo pregava Na sinagoga Jesus pregava Na sinagoga Mas em Antioquia Pela primeira vez Aquele grupo Que se reunia Foi chamado De Cristão Por que não Foram chamados Mais de Os do caminho Cristão Porque eles Seguiam Os ensinamentos De Cristo Eles seguiam A doutrina De Cristo Então Havia uma diferença Entre eles E os demais Religiosos Os fariseus E todos aqueles Que faziam parte Das tribos Da lei Tinham um tipo De vida Eles viviam Moisés E aquele grupo Que se reunia Em Antioquia Estava vivendo Jesus Eles foram Chamados Pela primeira vez De cristãos Então Você precisa De saber O que é a lei O que é a graça O que você tem Que viver E o que você tem Que retirar Da sua vida Definitivamente Vamos começar Por pensar Que o velho pacto A velha aliança Teve um fim E claro Que com o advento Da morte E ressurreição De Jesus E a revelação Que Paulo recebeu Quando esteve No terceiro céu Começa ali O novo pacto E isto Você tem que entender Então vamos começar Por explicar O ponto A De Hebreus 7, 11 e 12 Olha eu vou Meditar na palavra Com tranquilidade Para você E retendo Porque as vezes Lendo rápido Entra no ouvido Sai no outro E parece que isto Não é absolutamente nada Assim vivem as igrejas Legalistas Este versículo Chave Passam Entra no ouvido Saem pelo outro Ninguém retém Está todo mundo Agarrado A Zaqueu E todo mundo Agarrado A mulher samaritana E ao anjo Que agitava as águas Naquele tanque De Betesda A mulher Que tinha uma hemorragia A outra Que estava encurvada E se esquecem Que os verdadeiros Ensinamentos Para a igreja gentílica Estão Nas 14 epístolas De Paulo Então vamos ver Como é que Paulo Ensinou Se portanto A perfeição Houvera sido Mediante O sacerdócio De Levítico Então Aqui eu abro Um parênteses Para lhe explicar Você ouve Muitas vezes Os crentes Dizendo assim Os crentes da lei Que seguem Moisés Ora nós temos Um grupo de Levitas Cantando na igreja O nosso pianista É um Levita O baterista É um Levita E todo o coral De Levita A Bíblia diz Que nós Não somos Mais Levitas Por quê? Porque se aquele Sacerdócio Baseado na lei Tivesse sido Sem defeito Se houvesse Perfeição Então nós Não somos Mais Levitas Aquilo que Os Levitas Viviam Faz A graça De Deus Era algo Imperfeito Então nós Somos o que Então? Sacerdotes Reais Não existe Mais Sacerdócio Levítico Porque disse Que a perfeição Se houvera Diz Se portanto A perfeição Houvera sido Mediante O sacerdócio Levítico Pois nele Baseado O povo Recebeu A lei Que necessidade Haveria ainda De que se levantasse Um outro sacerdote Segundo a ordem De Melquisedeque E que não fosse contado Segundo a ordem De Arão Então Paulo está dizendo Olha Se a Todo o velho pacto Tivesse sido Perfeito Não era preciso Se levantar Um outro sacerdócio A lei Satisfaria Totalmente A Deus Mas ele disse Aquilo tudo Tinha defeito Por favor Não experimente E não queira viver O que Deus chamou De defeituoso Viver segundo Os mandamentos Antigos Os 603 Mandamentos E as abluções Os batismos As vigílias Os jejum Os sacrifícios As cerimónias Os ritos A comida A bebida Lua Festas Ele disse Não Não Isso tudo Não era perfeito Então diz o versículo 12 Pois quando muda o sacerdócio Aqui nós estamos Diante de uma das chaves Da revelação Pro Reforma protestante Diz que quando muda O sacerdócio Quer dizer que nosso sacerdócio Não é mais Nem Arão Nem Levitas Nem Moisés Diz que quando muda Mudou ou não mudou? Mudou Ele disse Ele disse Necessariamente Tem que acontecer Implicitamente Obviamente Quando muda o sacerdócio Necessário Necessariamente A mudança De Lei Necessário Só que a igreja de Jesus Ao longo de séculos Não achou necessário Não achou necessário Mudar a lei Transgredindo Quão Forte é este Mandamento A igreja O transgride Quando disse Não muda o sacerdócio Nem muda a lei Então vamos continuar Fazendo o que Moisés Fazia Com as suas vigílias Seus jejum Vamos fazer exatamente Porque na nossa igreja Não mudou o sacerdócio Não mudou a lei Só que a Bíblia diz Que mudou Necessariamente É necessário Deus quer que isto Seja uma realidade Na sua igreja Então quem era O primeiro sacerdócio? Moisés Qual era a lei? A lei Construiu rito, cerimônia Sacrifício, vigília Tudo o que a lei fazia E agora mudou Quem é o novo sacerdócio? Jesus Mudou a lei Para que? Graça Sem este entendimento Não há vida espiritual Porque não há vida Completa e perfeita Se seguir O antigo testamento Então Paulo explicou isto Em Hebreus 8.13 Ele disse Quando ele diz nova A nova aliança Ele torna antiquada A primeira Nova aliança A graça de Deus Tornou Antiquado A primeira aliança Moisés e a lei Depois diz Ora Aquilo que se torna antiquado E envelhecido E envelhecido Está prestes A desaparecer Só que se passaram Dois mil anos E A necessidade Imperiosa De mudar o sacerdócio Mudar a lei Ver o que é antigo Ver o que é antiquado E desaparecer com isso A igreja A igreja não teve Essa sensibilidade Então a igreja Em 1986 Eu comecei a entender Estes versículos Parecia que estavam ocultos Havia um véu Sobre eles E de repente O senhor tirou O véu da palavra As escamas Dos meus olhos Arrancou o véu Do meu coração E eu dizia Meu Deus Mas Este é o cristianismo Como é que eu posso Ter na igreja Um batistério E dizer que ali Aqui atrás Neste tanque Que todos os pecados São sepultados Então Mudou o sacerdócio Ou não mudou o sacerdócio Mudou a lei Ou não mudou Cristo se fez pecado No meu lugar Ou não Ele carregou Ou não carregou Então o que ele fez Foi uma grande mentira Um grande engano E eu agora vou levar Dentro de um tanque Eu vou dizer Agora Seja sepultado Então Eu não morri com Jesus Eu não fui sepultado com ele Eu não ressuscitei com ele Como eu vou dizer Que a água que o faz Ou isso começou A mexer com o meu coração Eu no início Ainda deixei um pouco De lei Porque havia muita gente Ferida nas suas Suscetibilidades Até que um dia Deus disse Ou mudou o sacerdócio E a lei Ou eu mudou você A igreja é minha O povo é meu Eu lhe chamei Para pastorear O meu povo Segundo os preceitos Da graça Foi dramático O momento Em que eu tive Que romper Com a lei Hebreus 6 8, 6 e 7 Diz Agora com efeito Obteve Jesus O ministério Tanto mais excelente Quanto ele Mediador De uma superior aliança Instituída em base Em superiores Promessa Ora se eu tenho Eu tenho algo De excelência Algo que é superior Como é que eu posso Viver de um ministério Que não é excelente Igreja de Jesus Nós temos gente Em diversos países Do mundo Que tem na sua herança Moisés Moisés A lei E há pessoas Que escrevem aqui Para a igreja Nervosas Porque foram criadas Pelas missões Americanas Em África E eles estão dizendo Não, mas eu tenho Que fazer o cumprimento Dos 613 mandamentos Imagina Nem Jesus os cumpriu Quanto ao sábado Você sabe Jesus curava o sábado E foi inquirido E disseram Mas você está curando Ao sábado Você não sabe Que sabato É um dia de descanso E Jesus disse Eu não fui feito Para o sábado O sábado Foi feito Para mim Ah, então Você é Belzebu Você me chama De Belzebu Então a casa Está dividida Esse é o drama Da humanidade A drama Do cristianismo É compreender Esta verdade Que a lei Tinha defeitos Diz o versículo 7 Porque se aquela Primeira aliança Se aquela Primeira aliança Tivesse sido Sem Por que? De maneira alguma Estaria sendo Buscado Lugar Para uma segunda Pastor Pastor, por que Que a lei Tinha defeitos? Porque a lei Nunca salvou Ninguém Se o homem Não cumprisse Os 613 mandamentos E os ritos E as cerimônias E durante 80 anos Vivesse cumprindo Mas depois Aos 80 anos Infringisse Um único artigo Da lei Pagava por todos Por isso Por isso a Bíblia Diz A lei É injusta Você tem Que acreditar E ter segurança No que eu lhe estou Ensinando Com a Bíblia Aberta Veja o que Diz Hebreus 10 7 a 9 Então eu disse Eis a que estou No rolo do livro Está escrito A meu respeito Para fazer ao Deus A tua vontade Versículo 8 Depois de dizer Como assim Mas sacrifícios E ofertas Não quiseste Nem holocaustos Nem ablações Pelo pecado Para o momento Diz que Deus Não recebe sacrifícios Deus não recebe Mas o antigo testamento É feito de sacrifícios Mas no novo pacto Deus não quer sacrifícios Olha O único sacrifício Que Deus recebe É o sacrifício vivo Santo E agradável Que é o nosso culto racional É isto que você Está fazendo agora Diz Apresentais Vossos corpos Como sacrifício vivo Santo e agradável Agora Se eu começar A ralar os meus joelhos E a lamber o pó E ficar oito noites Sem dormir E quatorze dias e meio Sem comer Deus recebe isso? Não É em vão Pastor Então Se eu não tenho Que pagar preço Se eu não tenho Que fazer vigília Se eu não tenho Que sacrificar O que eu tenho Que fazer? Primeiro Vigília Sacrifícios Abluções Tudo isso São coisas da lei A Bíblia diz Que no novo pacto O justo Vive É viver por fé É viver por fé Eu vou lhe dizer uma coisa É muito mais difícil Viver por fé Do que Andar com esses joguetes E essas brincadeirinhas De jejum E vigílias Eu não tenho nada Contra quem faz Tem zelo Mas não tem conhecimento Aliás Eu não tenho nada Contra ninguém Não estou aqui Para ser contra Eu estou aqui Para ser a favor Da verdade Então ele disse Depois de dizer Sacrifício E ofertas Não quiseste Não Holocaustos Aqueles sacrifícios Queimados Do antigo testamento Não Ablações Pelo pecado Pastor O que são Ablações Pelo pecado? Batismos A palavra Oblação Oblação Pelo pecado Quer dizer Pagar Com o batismo O pecado Então O que as igrejas fazem? Tradicionalmente Tem um tanque As igrejas Que não tem Licença da arquitetura Para fazer o tanque Levam no rio Levam no lago Na beira da praia Alguns tem Costumes É melhor na beira da praia Que o pecado Já é levado Pela onda Já enterra na areia E então Há pessoas Que já se batizaram Dez, vinte, trinta vezes E continuam se sentindo Pecadoras Porque Deus diz Que não quer Oblações Pelo pecado Veja que quando alguém Se desvia Da graça de Deus A primeira coisa Que corre A sua consciência Está tão pesada A primeira coisa Que corre É para dentro De um tanque Ou de um lago Ou de um rio E diz Água Tira os meus pecados Jesus não foi capaz De o fazer O seu sangue Não me lavou Agora a água Vai me lavar Essa é a tradição Não faça isso Não lute contra Deus Romanos 7, 5 a 6 Diz assim Porque quando vivíamos Segundo a carne As paixões Pecaminosas Postas em realce Pela lei Quer dizer que a lei É que põe Em realce A carne Por isso que você vê Os pastores Normalmente Os pregadores Os rabinos Eles dizem Pecador 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 E ele aponta Com todos os dedos Para frente Esquece que tem Um dedo Para trás Porque quem põe Em realce O pecado E a lei E diz que Operavam em nossos Membros Afim de frutificarem Para a morte Oh Deus Por favor Faz a igreja Entender isso Que todos os frutos Da lei Levam a morte Pastor Mas porque ninguém Vê isso Bom a minha bíblia É igual a sua E é igual a de todo mundo Depois diz o versículo 6 Agora Porém Você pode ter ênfase Nestas duas palavras Diga Libertados Da lei Você pode dizer uma vez mais Diga Libertados Da lei Veja o que você está dizendo Diga outra vez Libertados Da lei Estamos mortos Para aquilo Que estávamos sujeitos De modo que servimos Em novidade de espírito E não 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 servimos mais Na caducidade Da letra A letra A lei É caduca Venceu Era Paulo diz Não servimos mais Dessa forma Nós servimos Em novidade Do espírito Que bom Eu viro a igreja E saber Eu não estou aqui Sendo ensinado Por uma letra Caduca Envelhecida Que não dá vida Eu estou aqui Sendo ensinado Em novidade Do espírito Então essas coisas Começaram a chegar Ao meu coração E o senhor Me perguntar Você morreu Para a lei Ou não morreu Para a lei Você quer viver Com o ressuscitado Mas quer servir Ao que morreu Você estará em adultério Espiritual Libertados 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 da lei Olha Esse julgo Pesado Da lei Os cristãos Da lei Precisam De compreender Estes versículos Libertados Da lei Estamos mortos Para a lei Eu vivo Eu vivo isto Com sabedoria E tranquilidade Porque eu entendi E Paulo assim Ensinou Que o velho pacto Teve um final E que começou Um novo pacto Agora veja O que que Paulo Disse A respeito Do velho pacto Com tranquilidade Estamos aprendendo isto Ele disse O ministério Da morte Gravado Com pedras Com letras Em pedras O ministério Da Morte Eu não quero Viver O ministério Da morte Eu quero ser Ensinado Pelo ministério De espírito E vida Porque quem não Conhece Essas verdades Está vivendo O ministério De morte Por isso É que Oseias Diz O meu povo Está sendo Destruído Porque lhe falta Conhecer Estas verdades Eu disse O ministério Da morte Foi gravado Em letras Em pedras Se revestiu De glória Ao ponto Dos filhos De Israel Não poderem Fitar a face De Moisés Por causa Da glória Do seu rosto Ainda que Desvanecendo Quer dizer Que a lei Teve um pouco De glória Naquele momento Que Moisés Desceu do Sinai Viu a glória Quando desceu Tinha um rosto Tão brilhante Que teve que colocar Um véu Mas aquilo era Desvanecente Versículo 9 Diz O ministério O ministério Da condenação Então nós estamos Diante de dois fatos A Bíblia diz Que a lei É caduca Tem que desaparecer Mudou o sacerdócio Necessariamente Muda a lei E ele disse É o ministério De morte Agora chama De um ministério De condenação Diz Que teve glória Mas o problema É que em muito Maior proporção Será glorioso O ministério Da justiça Quer dizer Que não há Comparação É água E vinho Diz Que a lei Que desvanecia Teve um tempo De glória Há coisas boas Paulo disse A lei é santa Mas ela não é Para ser aplicada Aos justos É para ser aplicada Aos pecadores Os parricidas Homicidas Matricidas Não é para nós O ministério Da condenação Foi de glória Mas muito maior Proporção Será glorioso O ministério Da justiça Muito maior Então Esta Grandeza Da revelação Enche o meu coração De gozo De paz Que eu digo Senhor Graças a Deus Que eu retirei O velho testamento Estabeleci o novo É melhor É superior Isto é glorioso 3.11 Diz Porque 3.11 Porque Se o que desvanecia Teve glória Se a lei A um certo momento Teve glória Imagina Muito mais glória Tem o que é Permanente Porque a lei Desvanecia A lei caducou Creia nisto Estou lhe mostrando Preto no branco Lendo a Bíblia Não se confunda Nem deixe que a lei Te aterrorize O que desvanecia Versículo 14 Mas os sentidos Deles se embotaram Você sabe Se confundiram Pois até o dia de hoje Quando fazem a leitura Da antiga aliança Meu amado Para você entender A antiga aliança Primeiro você tem que compreender A nova aliança Você não pode Querer compreender A Bíblia Começando lá De Gênesis E Êxodo E os livros Crônicas E reis E juízes Você não vai entender Primeiro você tem que entender A graça de Deus As 14 epístolas de Paulo De Romanos Ao livro de Hebreus Está lá O novo pacto Ele disse Quando Até o dia de hoje Quando fazem a leitura Da antiga aliança Diz que Um véu O mesmo véu As pessoas têm um véu Olha A lei é morte É A lei é condenação É A lei desvanecia É A lei não é para sempre Não Diz que Se eu ler a antiga aliança E acreditar que Tudo é igual Então eu estou Com os meus sentidos Embotados Com um véu E diz que Quando o véu O véu permanece O mesmo véu permanece Não lhe é sendo revelado Que em Cristo É Removido Quero dizer Quero dizer que Quando eu recebo Jesus Como meu senhor E salvador O pacto Antigo É como um véu Ele me embota Os sentidos Especialmente a visão Não consigo identificar Muito bem Mas diz que Quando alguém se converte Em Cristo Diz que a palavra É sábia Diz É removido É removido Mas se a igreja Estiver sendo ensinada A viver com o véu O pacto velho Não é removido Cristo não serve Para nada Vamos ver o que diz Gálatas 3.10 Esse versículo Que eu vou ler agora Mexe Tem que mexer Com o teu coração E com a tua alma Ele diz assim Todos quantos Pois São das obras Da lei Estão Debaixo De maldição Porque está escrito Todo aquele Que não permanece Em todas as coisas Escritas no livro Da lei Para praticá-la Então não adianta Você que está lá Em África Mandar um WhatsApp Dizer Não, mas eu quero Eu preciso De viver a lei Você está dizendo Eu preciso De negar Jesus Você está entendendo O problema Talvez seja Muito mais sério Do que nós Estamos imaginando Porque nós estamos Num país Com toda a liberdade Por enquanto O culto E devido Você pode vir Tranquilo Tudo climatizado Mas há pessoas Lá em países Que se falarem De Jesus São decapitadas E esta gente Quer verdade Esta gente Não quer lá Ficar com óleo Sal e com mentira E achar Que é um lago Ou um rio Que tira pecados Então diz Que Quem está Demais das obras Então Se você permanece Você tem que permanecer Em todas as coisas Não é só dizer Ah, porque eu tenho Os dez mandamentos Do Antigo Testamento Ou tenho um rito O Shabat Ou então eu guardo O sábado Eu sou um adventista Do sétimo dia Para nós Guardar o sábado Pronto Já é o que nós queremos Não, não, não A Bíblia diz Você está debaixo De maldição Se você não viver Todos os mandamentos Todos A lei toda Todos os ritos Todas as cerimônias Todas as comidas Festas Luas Tudo Tudo Você tem que viver tudo Você não pode viver Uma parte Por isso é que Ninguém pôde cumprir Tinha defeito Dependia do homem Dependia da carne Então ele disse Todos quantos São das obras Da lei Estão debaixo Da maldição Oh, será muito triste Se você não acreditar nisso Ou você que está À distância Pelo satélite Pela internet Por favor Você tem que tirar A Bíblia diz Morremos para a lei Caducou A alma nova Tem que remover a velha É simples Isto é lógico Está escrito Que quando muda O sacerdócio Muda a lei Necessariamente É necessário Que isso aconteça Gálatas 3, 11 e 12 O que que diz a palavra E é evidente Que pela lei Ninguém É justificado Diante de Deus Ou seja Festas Ritos Cerimônias Ablações Batismos Vigílias Pagou preço Tem que sacrificar Diz que Ninguém É justificado Diante de Deus Então o que que me justifica O sangue De Jesus Cristo Ele foi o mediador Ele foi a nossa Propiciação Fora de Deus Em Cristo Jesus Não há salvação A lei É evidente Que pela lei Pelo rito Cerimónias Vigílias Pagou preço Ninguém É justificado Igreja O que vamos fazer Com estes versículos Eu pergunto As pessoas Que estão em diversos Países O que vamos fazer Com estes versículos Vamos ignorá-los A reforma Protestante Não deixou Que fossem ignorados Paulo não deixou Que fossem ignorados Ele disse Depois de mim Acabaria A revelação É verdade De Paulo Até 1525 Não houve Revelação Tudo está aqui A Bíblia está aí As impressões Da Bíblia É o livro Mais editado Mais traduzido Do mundo Milhões e milhões E milhões De Bíblias E temos aí Um povo escravo Porque quer ser salvo Mediante a lei As pessoas vão Às igrejas E dizem Olha agora Você tem que entrar Numa escola De catecúminos Você é uma escola Bíblica Você passa Oito semanas Depois passa Para um segundo Estágio Mais quatro semanas Depois você vai A uma junta Diaconal Vão ver se você Está aprovado Ou não Para ser batizado Depois você Se foi aprovado É batizado Nas águas Depois você Senta num lugar Do teu marido No outro Para você não ser Tentado dentro Da igreja E sexta-feira Você não pode comer E sábado E domingo E começa A guerra Conforme disse Jesus Não entram Nem deixam Entrar A pessoa Não entra No céu Nem deixa Os outros Entrar Porque começa O sacrifício E diz É evidente Que pela lei Ninguém é justificado Diante de Deus Por que apóstolo? Porque o justo Viverá Diga comigo Fé em voz alta Porque o justo Viverá Pela Fé Não é mais Por obras Não Não é mais Por lei Não Ou eu gosto Da verdade A verdade É libertadora Eu tenho Consciência Destas coisas Na minha mente E no meu coração Então agora Paulo vem Em Gálatas Esse livro de Gálatas É histórico É importante Uma igreja Que estava Confusa Uma igreja Que começou Com a graça De Paulo E depois Recebeu a visita De Pedro E Tiago Começou A retroagir Começou a voltar Para a lei Começou a fazer Sacrifícios E Paulo escreve Esta carta E diz Gente Capítulo 5 Versículo 1 Para a liberdade Foi que Cristo Nos libertou Então Paulo está dizendo Olha a lei Escraviza Ele libertou Para que? Para que Cristo Veio pagar O preço Porque ele Teve que ser Pregado Naquela cruz Porque ele Teve que se sentir Abandonado Desesperado Com sede E deram Vinagre E aquele Soldado Diabólico Aquela lança Atravessou o Senhor Saiu sangue Saiu ar Para que tudo isso? Ele comprou A nossa liberdade Não temos mais Que viver De escravidão Em escravidão 14 semanas Disto 4 semanas Daquilo 7 passos Para isto 8 não sei o que Amado Não temos Foi para a liberdade Diga Para a liberdade Não é para a escravidão Não é com medo Do inferno Medo do diabo Medo do amanhã Medo Medo Você vê Você vê Pessoas cristãs Usando bíblia E tremendo Perante a vida Achando que Se Jesus Viesse amanhã Então todos Ficaríamos Meu Deus Olha aqui a verdade Receba a verdade Para a sua vida Tome posse Destas verdades Ninguém mais pode Mercantilizar A bíblia Na tua vida Então ele diz Não Para a liberdade De Cristo Libertou Permanecei Pois Firmes Sabe esta palavra Firme Vem do grego Esteca Esteca Quer dizer Não negligente Então foi para a liberdade De Cristo Libertou Permanecei Firme Não seja Negligente E não vos Olha mas aqui tem revelação Aqui tem revelação E não vos submetais De novo Quer dizer que eles eram Submetidos a lei Eram escravos da lei Conheceram a graça Cristo os libertou Pedro veio E conseguiu tirá-los Deste foco Ele disse Você não pode se submeter De novo A um julgo De escravidão De novo Escravo Como eu posso Eu fui um escravo Da religião Eu Miguel Ângelo Durante 21 anos Na igreja romana Eu sabia Quem era Fátima Adorava Maria Tinha todos Os ídolos E santos E gostava De uma procissão E carregava O andor Nas costas E fazia novena E me Confessava De forma auricular Com o senhor padre Mas eu não conhecia Nada da bíblia Cada erro Cada pecado Tinha que voltar lá E dizendo Abençoai-me padre Porque eu pequei E o padre Ouvia a minha confissão E depois dizia Reza Dez ave marias E quatro Pai nossos E vivem Pai Pode ir embora E na semana Seguinte Lá estava eu E dizia Abençoai-me padre Porque eu pequei E o padre dizia Então reza agora Quatorze Pai nosso Que é para castigo Você está rezando um pouco E eu não sabia Porque eu pensava Que quando ele dizia Eu te absorvo Eu pensava Que aquela mão Me absorvia Mas o único Que pagou o preço E tirou o pecado Foi Jesus Cristo Só ele pode Perdoar pecados Homem algum Pode perdoar pecados Diga glória a Deus Eu disse Cristo Te libertou Cristo te libertou Da lei Foi para a liberdade Amado As peias Legalistas Não tem Que fazer parte Mais da nossa vida Pastor Mas todos Os outros Estão falando O contrário Porque todos Os outros Não leem O que você está lendo Ou não lhes interessa É muito bom Manipular as pessoas Versículo número 2 O tempo passa Eu tenho que ir em frente Eu Paulo Eu vos digo Que se vos deixar De circuncidar Porque a base De tudo No legalismo Era a circuncisão Do prepúcio O homem Tinha que ser Circuncidado Era ele tirado O prepúcio Então Aquele era o sinal De pureza Só que no novo pacto Não é mais O prepúcio Do homem O sexo Do homem Agora não é mais Um homem Com uma pedrinha Que corta Aquela pele Agora diz Agora diz que nós Fomos circuncidados Em nosso coração Pela palavra Então A pureza Da vida Não está Lá No prepúcio A pureza Da vida Está aqui dentro É lá dentro Que está o caráter Do homem É aqui dentro Que está o novo homem Criado segundo Deus Então Eu disse Se você se deixar Circuncidar Se você praticar Alguma coisa da lei Ou circuncisão Ou sábado Ou vigília Ou blação Ou batismo Ou o que for Cristo Oi Eu tenho temor Do que eu vou ler agora Eu tenho temor Do que eu vou ler agora Mas está na Bíblia E eu vou Em frente Cristo De nada É triste A minha carne treme Cristo De nada Te aproveitará É por isso que os crentes Eu vi o demônio O diabo Ele seguiu Está ali escondido Oh Porque Se você não fizer Um jejum E buscar poder Então vem Uma legião Sete piores E entro E arranco E assim milhões Gerações Atrás de gerações Estão sendo Debaixo de morte E condenação Humilhadas Que cristianismo É esse? Que Cristo De nada Aproveita Que cristianismo Que cristianismo É esse? Se você se deixa Circuncidar O primeiro sinal Evidendo todos os judeus Oitavo dia São circuncidades Desde criança Mas os crentes Mas os crentes Que não são Circuncidados No prepúcio Mas querem viver Como judeus Cristo De nada Aproveita Para que serve Jesus? Porque foi aquele Sacrifício Aquele Prego Aquele prego Para que? O escândalo Da cruz Para a igreja De Jesus Para nada For nothing Para nada Ele pagou o preço A igreja está pagando Sérgio Ele fez o sacrifício A igreja continua Fazendo sacrifícios Ele fez 40 dias De jejum A igreja faz 42 Para ser melhor Do que ele Jesus é o nosso descanso A igreja continua Aguardando o sétimo dia A minha pergunta Para que serve Cristo? Para que se aproveita Cristo? Por que esse escândalo Todo da cruz? Por que essa morte Maldita? O que foi? Para que? Tantos hoje em dia No Iraque Na Síria São mortos em cruz Decapitados Atirados dos prédios Está lá a mesma coisa O que houve de diferença? É que ali estava O cordeiro perfeito Sem pecados E ele carregou Sobre ele E encravou na cruz Os nossos pecados Para que nós Mortos ao pecado Vivamos para a justiça Mas ninguém Podia fazer isso Aleluia A lei é intolerável Irmãos A lei é uma canga Olha E diz que No versículo 3 Diz De novo testifica Todo homem Que se deixar Se consider Se você deixa E participa De uma coisa Da lei Você é obrigado A guardar Toda a lei Obrigado A guardar E agora Vem O drama Vamos chegar Agora Ao cerne Vamos chegar Agora Ao coração Da mensagem Por favor Aperta o cinto De segurança Aperta o cinto De segurança Ele diz Que se Cristo Não serve Para nada Se a pessoa Se deixa Circuncidar Se a pessoa Faz alguma Prática Do legalismo Tem que guardar Toda a lei E quando guarda Toda a lei O que é que acontece Só quando guarda Práticas Da lei Vem o versículo Número 4 Este versículo É tremendo Nunca ninguém Soube explicar Isto aqui Tirando Paulo Então ele disse Se você vive Em alguma Prática da lei Seja circuncisão Ou outra prática Você perdeu A liberdade Você voltou A escravidão Então você De Cristo Se desligou Aleluia Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Como é que pode Pessoas Desligadas De Cristo Com a Bíblia Na mão Desligou-se Da doutrina De Cristo E ele disse Vós que procurais Justificar-vos Da lei Da graça Decaístes Decair da graça Se uma pessoa Decai da graça Entra em que? Apostasia Senhores e senhores Fora da graça Decaído da graça Entra a apostasia A pessoa se afasta Da graça Passa a ser um filho Desleal Vive servidão Em vez de liberdade Eu vou lhe dizer mais Isso tem mais a ver Aqui tem muita Revelação Quem está Desligado De Cristo E decaído Da graça Na realidade Está de relações Cortadas Com Cristo Porque o legalismo Seguro que eu lhe vou dizer Não se zangue comigo Nem com Deus O legalismo Repudia Cristo Para nada serve Mas porque Só o ministério Da igreja Cristo vive Não, não Não é só o ministério Da igreja Cristo vive Todas as igrejas Da Dutch Reform De Church Pregam exatamente O que eu prego Se você conhecer As institutas De Calvino Você vai ver Nossa igreja Já deu um passo Adiante Mas a base É esta Toda pessoa É desligada De Cristo Se ela procura Viver a lei Além de estar Debaixo De maldição Da graça Decai Ou seja Corta relações Com Cristo Agora Relações São com Moisés Com sacrifício Com a lei Que ele disse Tem que ser removido Você está entendendo? Isso está estranho Para sua mente Ou você está Entrando na verdade Está conhecendo Verdades Libertadoras Versículo 5 Porque nós Pelo Espírito Aguardamos A esperança Da justiça Que provém Da Amado Não há justiça Sem fé Pela graça Sois salvos Então a graça É o instrumento De Deus Para a salvação Mediante a fé É a nossa atitude Perante a graça Então disse Que nós Aguardamos A justiça Que provém Da fé Versículo Número 7 6 Vamos lá Porque em Cristo Jesus Nem a circuncisão Nem a incircuncisão Tem valor algum Ou circunciso No prepúcio Ou sem ser circunciso Não tem valor algum Mas é a fé Que tem valor É você acreditar Na obra De Jesus Versículo Número 7 Vós corriais bem Paulo está dizendo A igreja Igreja dos Gálatas Vocês estavam bem Vocês estavam Fazendo a coisa Correta Vocês estavam Vivendo a graça De nosso Senhor Jesus Cristo Quem é que vos Impediu De continuar Ao obedecer A verdade Então quer dizer Que a lei É mentira E a graça É verdade Quem é que vos Impediu Foi aquela visita Que Pedro Tiago Os pregadores Legalistas Fizeram Aqueles que Paulo diz Nem uma hora Eu me submeto a eles Para que a verdade Permaneça Ele disse Eu fiquei com eles Um pouco Mas na realidade Nada me acrescentaram O que que acrescenta Um culto da lei Nada O que que transforma Uma mensagem da lei Nada Deixa a pessoa Com pulga Atrás da orelha Preocupado Com o satanás Cuidado Eu vi Era uma sombra E se Jesus Viere E eu não batizei Eu não paguei o preço Eu tenho que pagar o preço Ai daquele Que não pagaram o preço Gente O preço foi pago Pelo amor de Deus Ele foi o nosso substituto Por que eu tenho que pagar Se o preço já foi pago Versículo de número 8 Esta persuasão Não vem daquele que vos chama Então Paulo está dizendo Olha Essa coisa de você Deixar a graça Ir para a lei Não foi Deus Que fez isso Não foi o Espírito Santo Que fez isso Esta persuasão Não vem daquele que chama Quem chama? Jesus Pelo Espírito Santo Então quando alguém diz Oh O Espírito Santo Me disse Que eu tenho que ir Para aquela igreja A primeira coisa Que eu tenho que batizar Nas águas O Espírito Santo Não faz isso O Espírito não persuade A pessoa Voltar para além Não persuade Imagina Mentira Mentira Oh Zero Não é o que vos chama Que persuada Deus não poderia dizer Isto tudo E depois Ai o Espírito me falou Que eu tenho que ir Para uma igreja Que lá As paredes são cor-de-rosa E aqui é salmão Isso é o Espírito que fala Ai eu vou para uma igreja Porque eu preciso De sacrificar Sentir o fardo Qual fardo? Ele disse Que você foi livre Desse fardo Dessa escravidão Como é que é possível Um ser humano Em pleno século XXI Querer sentir-se escravo Versículo número nove Então como é que isto acontece? Como é que as pessoas Se deixam levar Pelo espírito de escravidão? Um pouco de fermento Um pouco Basta uma pitada Uma pitadinha Uma pitada Como o meu amigo Grande pregador Ele falou Olha eu preciso De ir na sua igreja Urgente Tudo é maravilhoso Também vou pensar Deixa eu falar com os bispos Tá bom então Olha Miguel Deus te abençoe Eu disse Oh Está desligado Agora vai dizer A uma pessoa dessa Que ela está Desligada de Cristo Está repudiando o Senhor Está sem a graça de Deus A pessoa diz Não Você é um herege Você é um falso profeta Mínimo que mostre na Bíblia Você é falso profeta Um pouco Just a little bit Um pouco Sentiu o sotaque? Felipe Dívio Um pouco Quer dizer que se você deixar Olha Leva o meu nome O apóstolo não está vendo Para você orar no monte É um pouco Parece Não parece espiritual Parece espiritual Deixe-me Colocar só uma gota De azeite Só um negocinho Que eu trouxe Eu fui Naquele monte Lá no dedo de Deus Em Teresópolis Tinha um Pingando lá Um óleo Sabe Era abelha Que tinha posto lá Um enxame E o Espírito falou O Espírito me falou O Espírito disse Quem tocar neste óleo E a pessoa passa O apóstolo não está me vendo Passa um pouquinho Passa também aqui Vamos ver se nasce esse cabelo Um pouco de fermento Leveia da maçã Caminhamos para os cinco minutos finais Vamos lá Versículo número 9 Dez Confio de vós no Senhor Que não alimentareis Nenhum outro sentimento Ah, eu tenho que fazer Este pedido a você Não alimente Nenhum outro sentimento Não deixe Que aquele pregador Que você liga a rádio A uma hora da manhã E ele está lá Ah, vem, demora Não deixe Que o seu coração Seja alimentado Com outro sentimento Eu gosto muito Do apóstolo Mas também gosto Já errou alguma coisa Não é a questão do apóstolo O apóstolo já tem Muita gente gosta dele na igreja O problema não é esse O problema é assim Você gosta do que o apóstolo ensina É a verdade Mas também gosto de uma senhora Mas também gosto de uma senhora De um homem Então ele é lei Mas tem umas coisas da lei E umas coisas da graça Eu sei separar Eu sei separar Apóstolo Eu tiro a lei Boto a graça Você não consegue fazer isso A vida começa a entrar numa desgraça Porque está desligado de Cristo Está repudiando Cristo Ouça Quem se desliga de Cristo Está alimentando um outro sentimento E sabe o que é esse outro sentimento Da lei Diz assim Mas aquele que vos perturba Seja quem for Sofrerá a condenação Ai meu Deus Este versículo estava aqui Ninguém sabia Diz que a lei perturba Olha quem está Eu estou lendo o que Estou lendo na Bíblia Note Você não pode dizer Ah ele criou Ele inventou Ele veio com um livro preto O meu livro preto É igual ao seu Porque corre aí a notícia De que eu tenho um livro especial E que eu estou calmo Quando estou falando do ofertório Mas que vem um senhor gordinho Me dá um negócio a beber Depois eu viro um leão Água de coco Nada de especial Amado Aqui não é a caneca do Jô É água de coco Então diz que Quem é que vos perturba? Quem te perturbar com a lei Sofra Tenha medo de dizer Está na Bíblia Sofra Então quando você vir agora Esses convites Venha para a nossa igreja E para lá se batiza Lá é xalom Olha Isso é perturbação Quem tira uma pessoa da graça Sofre condenação Isso não é comigo não Isso é com Deus Isso é com Deus Versículo número 11 Eu porém irmãos Se ainda prego Com circuncisão Por que eu continuo sendo Percebido Perseguido Então Paulo disse Olha Se eu pregar Circuncisão Por que as pessoas Me perseguem Você sabe Que houve um tempo Que Paulo Raspou a cabeça Permitiu a circuncisão De Timóteo Fez sacrifício E ele disse Olha Eu fazia isto Como se eu estivesse na lei Eu fiz-me fraco Para com os fracos Forte com os fortes Eu fazia isto Como se eu estivesse na lei Mas ele diz a Coríntios Mas eu não estou na lei Então Ouça A lei perturba E condena Porque repudia Jesus E nós precisamos de entender Que Quem vive a lei Olha o que faz Olha o que faz Amado irmão Se eu vivo a lei Ou da circuncisão Ou do sábado Mandamentos dos homens Ou comida Bebida Ablução Batismos Shalom Se eu faço isto Amado É sério É sério Eu desfaço O escândalo Da cruz Ninguém disse Amém Mas está bom Eu desfaço O escândalo Da cruz Amém Isso igreja Está desfeito Está desfeito Ou seja Qualquer pitada De fermento Seja um Deus Te abençoe Seja guarda aí Um papelinho Para levar Para não sei aonde Seja Essas regras Que a igreja Viva O demônio O diabo Tem que batizar Tem que vigiliar Uma única coisa Que você faça Você Desfaz o escândalo Da cruz Não Imagina A nossa igreja Jamais Desfarar o escândalo Da cruz Nós entendemos O significado Da cruz Olha Deixa claro Nós temos Coragem De não aceitar Meias verdades Senão Se eu desfaço O escândalo Da cruz Cristo é Inútil Alguém diz Eu nunca vi Este versículo Eu também Até 1986 Já tinha lido Um monte de vezes A bíblia Nunca tinha visto Este versículo Logo Está desfeito O escândalo Da cruz Ou seja Cristo É inútil Porque a cruz Contradiz A circuncisão As cerimônias Os sacramentos As festas As vigílias Os jejuns Os batismos Amado Cruz Não combina Com lei Está desfeito Então Cristo Sofreu Em nosso lugar Ele exige Uma nova alma Uma nova vida Ele exige Tudo nosso Não há tempo Mais Para você Hoje Imaginar Que por uma atitude Por um conhecimento De uma pitadinha De fermento Você desfaz O escândalo Da cruz Pastor Isso é duro É duro O escândalo Da cruz Está desfeito Para a maioria Das pessoas Oh Aquele Deus Maravilhoso Aquele Jesus Que naquela Cruz Derramou A sua vida Agora vem A igreja Dele mesmo A noiva Dele E desfaz O escândalo Pastor Pastor Mas às vezes Sabe o que é É que Um pouco longe De vir aqui Da minha casa Aqui Então tem uma igreja Lá do lado E eu Sabe Para mim Tudo que é bíblia Está certo Todos os caminhos Vão andar a Roma Eu Fico lá O pastor Diz Tem demônio Eu digo Tá bom Ele também tem Faz assim com a cabeça Sabe E depois Uma vez por mês Eu venho aqui E lavo a minha alma Aqui eu me sinto livre Feliz Depois Segunda Terça E quarta Como é muito longe Eu fico lá Então lá O cajado Baixa A porta Eu nem imagino É cajadão É ameaça É o demônio É o diabo Mas uma vez por mês Eu venho aqui E eu lavo A minha alma Isso não é vida Com Deus Isso é repudiar O Senhor Jesus Cristo O que eu disse Hoje É muito sério Eu quero muito Que esta mensagem Se espalhe Pelo mundo inteiro Porque 95% Da igreja De Jesus Desfez O escândalo Da cruz Cristo Para nada Aproveita E ele está aqui Olhando a sua igreja Esta manhã Ele conhece O teu coração Ele conhece O que está Dentro da tua alma Ele sabe Quem são as pessoas Que vem Este ministério Mas também Vão a outros ministérios E misturam Lei e graça E se acham Feliz Por pensar Assim Bom Eu posso ir lá Mas também Vou lá Eu tenho o direito De fazer o que quiser Com a minha vida Você não tem direito Você não é seu Eu não estou aqui Por vontade própria Eu não vim do moto próprio Para a igreja Eu estou aqui Por um chamado Por uma missão A igreja Chamada Igreja de Jesus Está doente Porque desfizeram O escândalo da cruz Se desligaram De Cristo Decaíram da graça Tem relações Cortadas Com Jesus E então As relações Passaram a ser Com Moisés Pastor Mas é só uma estrela De cinco pontas De Davi Tire isso Da sua vida Como tire a cruz Você não pode andar Com uma cruz Pendurada no pescoço Nem uma cruz No carro Nem em casa Isso é a morte Maldita Isso foi para Jesus Pastor Mas eu tenho um amigo Que me leva A um lugar Você está desfazendo O escândalo da cruz Cristo para você É inútil Agora Agora a justiça É pela fé Mas se eu não Quiser viver Você decai Da graça Nós já tivemos Muita gente Que andou por aqui Que decaiu Da graça Se desligou De Cristo Tem relações Cortadas com Jesus Mas tudo Que Moisés Diz A pessoa faz O pregador Diz Deus me disse Que a igreja Pode estar sendo Assolada Por demônios Nós estamos Na próxima Sexta-feira Meia-noite A hora alta Dos demônios A igreja toda Vai se reunir A joelha no chão E vamos combater O satanás Jesus disse Mas eu o combati E o derrotei Na cruz O calvário Não, mas ele está Debaixo dos meus pés Mas você põe na boca E fala dele A toda hora Então Desfeça o escândalo Da cruz Eu vou lhes dizer Para terminar Eu sou um homem Muito temente a Deus Em algumas circunstâncias Espirituais Da minha vida Por eu vir De um outro ministério Que desfazia o escândalo Que desfazia o escândalo Eu não conhecia Eu também desfiz O escândalo da cruz Muitas vezes Fizemos muito jejum Muita vigília Muitas abloções Eu batizei milhares Eu batizei milhares de pessoas Até que Deus disse Miguel Eu sou inútil Para você Eu me recordo Que eu estava Estudando os originais Com o professor Que repousa nos braços De Deus William Van Dyck Van Dyck Van Dyck me perguntou Você crê que salvação Se perde? Eu disse sim Salvação se perde Ele disse Você está perdido Você está desfazendo O escândalo da cruz Porque a tua vida E os teus pecados Foram encravados Naquela cruz Em Jerusalém E você agora Nega tudo isso Porque diz Não Porque a tradição Diz A tradição Amado Nós não vivemos De tradição A tradição A vossa tradição Anula A palavra Eu termino dizendo Eu não abro mão Destas verdades Eu tenho filhos grandes E netos Eu jamais teria coragem De dizer Um filho meu Papai agora Comeu um hambúrguer Estragado De madrugada Acordei Com uma inspiração Tenho que batizar vocês Eu preferi a morte Do que anular E desfazer O escândalo da cruz Eu tenho a garantia Que se eu seguir Esta palavra Eu sou salvo E eu viverei eternamente Eu tenho uma relação Boa Perfeita Com meu Deus Eu chamo diariamente De meu Abba Pai E eu sei que Deus Se agrada de mim O meu amor É o Senhor Jesus Cristo Eu sou um apaixonado Por Deus Pela Bíblia Pela obra do Senhor Mas eu quero viver a verdade Eu não posso Com uma pequena atitude Desfazer o escândalo Da cruz Como se Jesus Como se Jesus Não fosse mais forte Do que a obra De Cristo Na cruz Como se o poder Dos poderes O rei de reis E senhor de senhores Fosse frágil Raquítico Quando aparece Uma entidade Que diz Não Mas eu sou Do centro Tal Amado Em nome de Jesus Amado Em nome de Jesus Neste ministério O escândalo Da cruz Continua E continuará Porque foi Para a liberdade Que Cristo Nos libertou Não vos submetais De novo A um jugo De escravidão Porque se você Cumpre a lei De Cristo Para nada Aproveita Oh, eu quero ouvir A igreja Dizendo glória A Deus Aleluia Curve a sua cabeça Jesus Amado Vive verdadeiro Nós queremos Honrar o senhor A cada dia Nós não nos Submeteremos Em hipótese Alguma A um jugo De escravidão De novo Já fomos Escravos No mundo Na religião Basta Hoje somos Livres Pai Cristo Nos libertou Somos um Espírito Com Jesus Temos A mente De Cristo Fomos Circuncidados Com a palavra Somos um Com o senhor Estamos assentados Em lugares Celestiais Juntamente Com Cristo Aleluia Juntamente Com Cristo Queremos viver Estas verdades Do legítimo E verdadeiro Cristianismo É isso Que nos Liga Definitivamente Jesus E nunca Absolutamente Ninguém Nos poderá Separar Do amor De Deus Que está Em Cristo Jesus Não está Em Moisés Está Em Cristo Jesus E o povo De Deus Diga Amém 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 Poderíamos dar um Aplauso ao senhor Outra vez Vamos ficar de pé A bispa Vai dar a bênção Final Glória a Jesus Levante as suas mãos Para os céus Em gratidão Obrigada Senhor Porque o fim Da lei Foi o teu Sacrifício Pai Nós te louvamos Porque nós Não anulamos Senhor A tua graça Nem o teu poder Senhor Nós te damos Honras e glórias E te pedimos Senhor Que tu leve O teu povo Em paz Senhor Em nome de Jesus Guarda-nos De todos os males Pai Que assolam Senhor Esta nação Este município Este estado Acampa Teus anjos Senhor Ao nosso derredor Pai Porque nós sabemos Que praga nenhuma Poderá chegar As nossas vidas Senhor Nós profetizamos Uma semana De bênçãos Uma semana Cheia do teu favor Pai Porque nós cremos Que a tua graça Nos basta Saia na certeza De que a graça Do Senhor Te basta Em nome de Jesus Um bom domingo Graça e paz Tchau 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 Tchau.